E essa é a obra maior de infraestrutura turística no interior do estado, a Orla em Canidé, uma parceria do nosso governo do estado com a prefeitura municipal. O turismo em Canidé agora será outro com essa obra maravilhosa, gerando emprego, renda e claro, o povo contemplando essas maravilhas do velho Chico. Quero convidar você, mês de julho, a nossa grande inauguração. 30 de julho, você é o nosso convidado.